Salve, salve galera do Central H15, bem-vindos a mais um vídeo de aquisições com breves resenhas. Eu me chamo Fernando e eu vou comentar com vocês as publicações que chegaram no decorrer das semanas. Lembrando que está rolando a promoção do mês Geek na Amazon. Começou de forma bem morna, mas depois foi ganhando corpo, né? Com ótimos descontos, quadrinhos de bastante qualidade que vocês conseguem comprar com o preço mais em conta. Eu vou deixar o link na descrição, oportunidade aí de você comprar quadrinhos mais baratos. Eu vou abrir aqui, galera, com uma publicação que eu já li e achei muito legal. Vai ter resenho muito provavelmente ou na sexta-feira agora ou na outra segunda, não na segunda manhã, né? Eu estou falando de Necro, material da Thai Editora, quadrinho italiano do Magnus. Um material muito, mas muito bacana. Aqui eu tenho o volume 1, esse daqui é o volume 2. Galera, eu posso definir essa obra como uma ninfomalíaca necrófila. É isso mesmo. Nós temos uma mulher que monta um Frankenstein bem dotado para satisfazer seus desejos sexuais. Galera, é uma publicação à la Rancherox, aquela coisa para realmente chocar, mas com uma pegada mais divertida. Fiquem ligados porque esse material aqui, que é para maior de 18 anos, vai ter resenha muito em breve aqui no canal Central HQs. Outra publicação da Thai Editora, que foi financiada no Catarse, é a saga do fantasma Crazy Jack. Quadrinho argentino, uma publicação que tem um bom acabamento gráfico, um preço bacana. Eu também já li esse material, é um cyberpunk, material que influenciou, inclusive, outros artistas. Vai ter resenha também ou na sexta-feira ou na segunda-feira da semana que vem. Material realmente muito legal da Editora Thai, espero a continuação dessa publicação aqui no Brasil. Agora vamos de Marvel Comics com publicações em capa a cartão, que na minha opinião é o melhor custo-benefício que nós temos atualmente. E não que o grande vilão seja o capa dura, mas em relação à Editora Panini Comics, é a forma que eles usam para inflacionar os seus produtos. Coloca a capa dura, o preço do produto sobe lá para o dobro, o triplo do valor, que seria em capa cartonada. Então, as próprias publicações que eu mencionei anteriormente, da Thai Editora, Necron e Crazy Jack, saíram em capa cartão, tem um bom custo-benefício. Quando eu resenhar essas publicações, eu vou mostrar melhor, tanto preço, acabamento gráfico da edição. Então, eu realmente acho que os materiais deveriam sair em regra, em capa cartão. E daí, os grandes clássicos dos quadrinhos, esse sim, em capa dura. Então, eu vou abrir aqui com Guardiões da Galáxia, material do Donny Cates, com esse primeiro volume, O Desafio Final. Já li a publicação, recomendo, se você estiver passando por uma banca e olhar esse material, vale a pena você comprar. E a resenha dele sai na terça-feira agora. Guerra dos Reinos, Crônicas de Guerra, volume 2, Resistência Mutante. E nós temos aqui Thor, volume 3, O Fim da Guerra. Eu estou aguardando chegar aqui na minha cidade, o Guerra dos Reinos, volume 3, finalizando essa saga atual da Marvel Comics, para poder fazer uma resenha para vocês dos três materiais. Esses dois, e mais também a Guerra dos Reinos, volume 3. E eu achei bem interessante o trabalho editorial da Porini, relacionado a esse encadernado do Thor, porque ao final de cada edição, fala aonde você deve continuar a leitura. Porque lá nos Estados Unidos, quando tem uma grande saga, as publicações saem de forma mensal. Então, intercalando entre a publicação mensal, a saga principal e tal. E como é uma compilação de histórias aqui, não teria como fazer isso. Então, eu achei bem interessante, eu li até a edição 14 do Thor, para daí ler o final ali, né, do Guerra dos Reinos, que é o volume 3, e depois retomar a leitura desse encadernado, para ficar tudo ali numa ordem cronológica mais bacana para o entendimento da história. Então, em breve, chegando aqui o volume 3 de Guerra dos Reinos, eu vou resenhar essas duas publicações, mais esse volume final. Quarteto Fantástico, volume 3, Arauto de Destino, publicação da editora Panini Comics, com essa belíssima capa do Exadik Hibik. Material que é escrito pelo Dan Slott, eu já resenhei os dois volumes anteriores, achei bem decepcionante o volume 1, o volume 2 dá uma melhorada, mas também nada tão grandioso. Vamos ver se, pelo menos, nesse volume 3, as coisas engrenem de uma vez. Material que também vai ter resenha em breve aqui no canal. A Era do X-Men, volume 3, O Espetacular Noturno, publicação da editora Panini Comics, e essa saga terá um total de seis volumes. Estamos aqui no terceiro, uma publicação que é dedicada a um especial do Noturno, dentro dessa saga, A Era do X-Men. Publicação que também terá resenha em breve, eu já resenhei os volumes anteriores. O 1 é decepcionante e que foca exatamente na saga principal. O 2 traz um spin-off relacionado aos novos mutantes, e é bem bacana. Esse 3 aqui, vamos ver se segue um material com maior qualidade, porque a saga principal realmente está deixando a desejar. Liga da Justiça Dark, volume 2, publicação da editora Panini Comics. Na verdade, eu estou devendo a resenha da Liga da Justiça Dark, volume 1, e mais um crossover que tem com a Mulher Maravilha. E esse daqui, eu pretendo ler as três edições para resenhar para vocês, mas não vai ser tão breve. Mas vai sair, eu estou colocando em dia aí, essas publicações em capa cartão, tanto da Marvel como da DC Comics. Superman 1, volume 2, DC Black Label, publicação da editora Panini Comics, escrito por Frank Miller e desenhos do John Romita Jr. Eu já resenhei o volume 1, achei bem decepcionante. Vai ter resenha desse volume 2 já na terça-feira. E olha, galera, deu uma boa melhorada em relação ao volume 1. Eu curti esse volume 2, nada espetacular, nada genial, mas felizmente é uma história mais agradável, eu acho mais coerente, inclusive, na própria narrativa escrita pelo Frank Miller. Então, fiquem ligados aqui no canal Central da Aqueça, que eu vou falar já na terça-feira de Superman 1, volume 2. Para finalizar, a coleção de sagas definitivas DC Comics da editora Evil Moss. Na verdade, esses materiais que eu vou mostrar para vocês, há meses que eles estão ali na fila para entrar nos vídeos de aquisições com breves resenhas. Como vocês sabem, eu faço parcelado esses vídeos, não mostro tudo de uma vez, até para poder produzir conteúdo aqui no canal e também para os vídeos não ficarem, assim, muito longos. E são materiais que eu comprei com ótimos descontos em promoções passadas da Amazon. Então, eu vou mostrar aqui para vocês Superman 1 Reinado do Apocalipse. Esse aqui é o volume 14 da coleção de sagas definitivas DC Comics pela editora Evil Moss. Eu não estou colecionando essa coleção, estou pegando volumes aleatórios, aqueles que me chamam a atenção. Temos também Superman Mundos em Guerra. Esse aqui é o volume 15, a publicação que saiu bem no final da fase DC Comics pela editora Abril Jovem. E temos também aqui Mundos em Guerra Parte 2. Olha só. Teve aquela volta do formatinho após a linha Premium, né, pela editora Abril. Era a publicação Superman, Batman, Liga da Justiça, se eu não me engano, eram três. E mais aqueles especiais grandões, né, de Mundos em Guerra. E futuramente aí eu pretendo resenhar sim essas publicações, mas agora nós chegamos nas breves resenhas. Começando por Calafrio, edição número 60 da Ink Blood Comics, publicação de terror nacional, material raiz, que traz algumas republicações de histórias que saíram pela Calafrio lá nos anos 80, e também histórias inéditas pelos mais diversos autores. E nessa edição aqui, que conta com essa belíssima capa, nós temos Os Ratos dos Cemitérios, um clássico do terror nacional, do Cinemarkon Humano. Uma publicação que está sendo republicada nessa edição da Calafrio 60. Muito, muito legal. Eu vou deixar uns links na descrição, tanto de Calafrio e Mestros do Terror, que eu vou comentar daqui a pouco. Arte muito boa. E é uma publicação que varia entre histórias em quadrinhos e também matérias, né. Por exemplo, vai falar aqui sobre o Elman, o mestre popular das HQs. É muito legal esse resgate de quadrinistas brasileiros. A mala direta com o nosso querido Silfredis, como é que é o nome do cara? O Silfredis Corona. Que normalmente é uma pessoa batizada com esse nome, quando manda um e-mail ou uma mensagem mais mal educada, grosseira, para o editor da publicação, em vez de colocar o nome da pessoa, né, até para evitar alguma confusão, ele coloca esse Silfredis Corona. E é muito divertido aqui, o cara não sabe escrever nada direito. Aí tem uma resposta meio humorada do editor. Aí o que lemos também aqui na publicação, Essa outra história, Convenção das Trevas, muito bacana do Ivan Lima. Olha a arte do material. Galera, isso aqui, quem gosta de publicações de terror, é realmente um prato cheio. Tem uma matéria muito interessante também, da revista Wizard, que saiu aqui no Brasil pela editora Globo, depois pela editora Panini, nós temos também Mundo dos Super-Heróis. Outra publicação aqui, Os Vampiros da Ala Norte, do Rodolfo Zala, a arte dele na publicação, então é uma republicação no caso, né. E aqui temos mais materiais, A Zona do Crepúsculo. Enfim, galera, uma publicação realmente muito legal, como eu mencionei, link na descrição. Mestres do Terror, edição número 69, publicação da Ink Blood Comics, mais um quadrinho nacional de terror. Temos aqui grandes nomes, como Sidemar, Rodolfo Zala, Laudo Ferreira, Lilo Parra, Will, entre outros. Inclusive, novatos que estão participando dessa publicação, que conta com essa belíssima capa da Tânia, a filha de Drácula. E a edição já abre uma história muito legal do Lilo Parra com o Laudo Ferreira, ambos já vencedores do Prêmio HQ Mix. Uma história que envolve ali algo mais erótico, relacionado ao universo vampiresco. Depois nós temos aquela sessão de cartas com a Mala dos Mestres, e o Silfler descorona participando mais uma vez. Como tem bego sem noção, galera! É muito divertido ler a parte de sessão de cartas. E eu sei que tem essas pessoas sem noção, porque eu recebo eventualmente algumas mensagens que você fala, meu Deus, esses caras aí estão fora da casinha. Uma publicação aqui bem bacana também da Coisa do Tietê, que é escrita pelo Lilo Parra, e os desenhos são do Silf. Aí temos essa outra, que é o Vlad, uma continuação, a saída de Tokaki, que o roteiro é bacana, mas a arte deixa a desejar. Pelo menos você tem isso, né? Quando o roteiro não funciona, a arte funciona. Quando o roteiro funciona, eventualmente a arte não funciona, e a maioria das vezes, felizmente, funciona os dois. Temos aqui também Esquadrão Atari, um especial sobre a publicação aqui no Brasil, e também o que saiu lá fora. Muito interessante essas matérias que saem aqui, tanto na Mestres do Terror como também na Calafrio. Tem uma outra história curtinha aqui, que conta com os desenhos do Raimundo Guimarães, o roteiro do Rogério Faria. E mais uma republicação aqui com o Sidney Silva e Rodolfo Zala. Então, galera, fica a dica pra vocês. Realmente, eu gosto bastante desse material Mestres do Terror. Olha o retrato de Dorian Gray, comentando um pouquinho aí sobre esse material do Oscar Wilde. Mais uma história aqui do Lilo Parra com a arte do Rio, que envolve múmias. Então você tem aqui um material bem diversificado com esses monstros do terror. Uma publicação que, como eu já disse e resenhei alguns volumes, mostrando o aspecto gráfico com mais detalhes dessas publicações, eu indico pra vocês. Os links estão na descrição. Conan é a edição número 6. Publicação bimestral da editora Panini Comics. Material que conta com belas artes. Essa de contracapa tá sensacional. A de capa do Exadik Ripp, que também muito foda. E aqui nós temos já uma reta final do arco de histórias, A Vida e Morte de Conan, que traz os filhos da grande Sina Rubra. Na verdade, nós temos a bruxa Rubra, que sequestrou o Conan, vai fazer um ritual satânico pra fazer uma invocação. E ela vê o Conan como uma pessoa que tem um sangue, que é dotado de uma espécie de poder, próximo ali da imortalidade, por conta das diversas batalhas que ele enfrentou, os perigos de morte, sempre sobrevivendo. E os filhos dessa bruxa, eles estão ali fazendo toda uma espécie de armadilha, maquinações pra capturar, através de alguns flashbacks, mostrando o que aconteceu no passado relacionado ao Conan. Tudo muito bem amarrado. Esse é o ponto positivo do Jason Aaron, à frente da publicação. Também conta com ótima arte. Olha só. Muito boa a arte da publicação. E depois nós temos um conto, que é roteirizado e desenhado pelo Esad Kihib, que é um êxodo. Não tem textos, não tem balões, nada, nada, nada. Uma história muda, né? E que apresenta o excelente trabalho artístico do Esad Kihib, que ainda que a história seja apenas ok. Vale, com certeza, por essa arte que é sensacional, né? Uma arte pintada. Olha só. Galera, na semana que vem, muito provavelmente, eu já vou falar de Conan o Barbaro, edição número 7, que já chegou pra mim. Tony Stark e Homem de Ferro, edição número 14, publicação da Marvel Comics, fase escrita pelo Dan Slott. Eu já resenhei todas as edições anteriores. Se você acompanha o canal Central HQ, sabe que eu torço o nariz pra essa fase do Homem de Ferro. O Dan Slott faz retcons, assim, desnecessários, pesa a mão na parte do humor, sabe? Quer seguir uma linha, mesmo, meio Tony Stark do universo cinematográfico, mas passa dos limites. Então, o principal da história realmente não me agrada. Obviamente, tem os seus pontos positivos, como, por exemplo, a briga pelos direitos dos robôs da Jocasta, que é algo muito contemporâneo, né? De brigas de minorias por direitos iguais e tal. Eu sei que muita gente pode torcer o nariz, mas ele consegue explorar isso de forma bem interessante, né? Ah, as inteligências artificiais precisam ter os mesmos direitos dos humanos. E ela tem a mente, né? Baseada na Janet, né? Que é a Vespa. E aparecem as duas, tendo uma discussão que eu achei bacana também. Ela pediu demissão para o Homem de Ferro, a Jocasta, né? Porque ela entende que ele matou a Sexta-feira, que é uma inteligência artificial. Então, assim, tem esse aspecto positivo, bem como também o que envolve o Arno Stark, né? Que está aparecendo na publicação, comendo pelas beiradas, vai aumentando, né? O desenvolvimento do personagem. E, pelo jeito, ele vai tramar algo muito grande para o Tony Stark, que é um simulacro agora de si mesmo. Aí começam os problemas, né? Pelo amor de Deus. O lance dele enfrentar os pais biológicos no mundo virtual, aí ele apaga a memória dele, porque ele quis beber virtualmente, aí voltou aquela sede, né? O vício por álcool. E aí agora ele é chamado pela Capitã Marvel, a Carol Danvers, para ser o padrinho, né? Lá dos Alcoólicos Anônimos. Ele fala que não, que mesmo que ele não tenha bebido fisicamente, no virtual, a cabeça dele ainda está mexida, né? Pelo álcool. E, galera, assim, não é bem desenvolvido. Ele tem uma pegada humorística, que tira um pouco até do drama, que poderia ser feito de forma mais interessante, pelo Dan Slott. Sem falar, galera, que, porra, parece que todo dia alguém invade, né? O sistema do Tony Stark, desde a edição. Meu Deus, quantos... quantos hackeamentos já ocorreram. Não que isso seja exatamente uma novidade, nunca tenha acontecido no passado, mas existem formas para você elaborar uma história, né? Onde você quebra toda essa tecnologia Stark, o sistema que ele elabora. Ele é um gênio, então ele não pode ficar sendo invadido a todo momento, ainda mais com uma história superficial, envolvendo ali o espião mestre, se eu não me engano, o nome do vilão, que, nossa, ele consegue invadir a armadura do Homem de Ferro de forma, assim, muito fácil. Aí acessa todas as outras 42 armaduras, e a Carol David vai participar do combate envolvendo o Homem de Ferro com o espião mestre. Ah, meus amigos, não é feito de forma mais, assim, elaborada, com desenvolvimento interessante. Como eu disse, o problema não é invadir o sistema do Tony Stark, mas como isso ocorre, né? Não pode ser algo assim, simplesmente, que qualquer um consegue fazer em qualquer momento. Então, eu acho que o The Slot realmente não vem fazendo um trabalho interessante à frente do título do Homem de Ferro. Para finalizar, Liga da Justiça, edição número 23, edição número 24, da DC Comics, sai aqui mensalmente pela editora Panini, escrito pelo Scott Snyder, e os desenhos muito bons e inspirados do Jorge Gimenez. Nós temos um marco de história chamado A Sexta Dimensão, onde nós temos o Forjador de Mundos, que criou um universo e pretende substituir todo o multiverso por esse universo que ele acabou criando. Então, ele tenta convencer alguns membros da Liga da Justiça, deixa o Superman preso num universo onde o sol amarelo não chega nele, não chega somente o suficiente para que ele sobreviva. Aí, ele tenta cooptar o Batman, convencê-lo ali de que o que ele está fazendo é para o bem de todo mundo. A Lois Lane integra as fileiras do Forjador de Mundos, vai combater a Liga da Justiça. Temos a participação da Legião do Mal com novos membros dentro dessa realidade do Forjador de Mundos, né? Tem um personagem bem interessante pilotando a nave. E eu estou gostando das questões que estão sendo levantadas pelo Scott Snyder nesse arco de histórias. Você percebe ali que o Superman, a hora que sair daquela prisão, o bicho vai pegar. Realmente, é uma construção muito interessante de arco de histórias que envolve uma questão até moral da Liga da Justiça com relação ao pensamento de cada um dos seus membros. Se deve seguir o Forjador de Mundos ou deve seguir a esperança do Superman, a Lois Lane, que é uma pessoa muito incisiva. Você percebe que ela debandou para o lado do Forjador de Mundos. Claro que não é a Lois Lane do universo tradicional, mas é como se fosse, né? Mas dentro de um futuro. Então, galera, realmente, a Liga da Justiça está muito boa essa publicação. Eu recomendo para vocês essas histórias. E é isso daí. o que vocês acham das publicações que eu comentei com vocês. Não esqueça de deixar o seu like, curtir aqui o canal Central HQs e também se inscrever. Se você for fazer suas compras, faça pelos nossos links que estão na descrição desse vídeo. Então é isso daí, galera. Um abraço para todos vocês e fui! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto